Eu não sou de aceitar o superchop. Nós tivemos a oportunidade de estar aqui para nos coronar no Senhora Carnaval de T.O.B. Eu estou aqui com Belinda, do T.O.B. Group. Então, nós tivemos a oportunidade de estar aqui no T.O.B. para coronar no Senhora Carnaval. Quanto vai querer dar o nome de... Xaira Lacley. Orgulhosamente, eu também represento a T.O.B., Senhora Carnaval. O que eu posso dizer é a começar de uma hora de cura e é uma realidade agora aqui no Anan. E eu estou aqui com a T.O.B. para Jaberna, 8 horas, para estar presente no Entertainment Center para estar bem apoiando os turcos também na eleição de Reina. Minzana chama e candidata para o que é Senhora Carnaval e depois se segue de viajar para o que é Reina de Aruba, seu carnaval. Está bom para mencionar que tanto não tem o número de candidata e automaticamente não tem o número para cavalo e agora não tem sequência de exato. Candidata número 1 vai ser T.O.B., Fabián. Candidata número 2 vai ser Royal Carnaval Group, Fabián. E candidata número 3 vai ser North Infinity Carnaval Group. Agora aqui de viajar para o que está Reina de Aruba, seu carnaval. Ture candidata não está competindo já bierna award. Candidata número 2 vai ser o terceiro. Cabo número 3. E o champagne, cabo número 1. Também quero mencionar que está a sequência de SMS voting de CETAR. E candidata na página senhora, lota S, 1, 2, 2, 2, 2. E assim a sequência, assim, dos candidata número 2, lota S, 2, na 2, 2, 2, 2. E candidata número 3, lota S3, na 2, 2, 2, 2. E a categoria de Reina Grande, lota Q1, 2, 2, 2, 2, 3, na 2, 2, 2 e Q3, na 2, 2, 2, 2. E essa é a sequência também para SMS voting. Essa aqui está na Aruba Entertainment Center, se tu gosta bom, nos consertor. E termina para 10 horas e a noite. Na onda, nós vai connoscer a candidata que agora eleita vai virar Reina de Aruba, seu carnaval. E também, nós vai ter hora e senhora carnaval. Nós seguimos com o Jassabra, tem a parada do norte. E depois, a noite, tem o festival de Caio e Soka Monar, na carnaval village. E também, nós vai convidar a porta de Aruba, para, por favor, suporte o evento aqui. E domingo, nós seguimos com o traspasso de mando. Essa aqui está tomando lugar no Bessurge Cantor, para 10 horas e uma inta. E para 2 horas e a tarde, nós tem carnaval de mocha. Essa aqui está saindo para o Aruba Entertainment Center, dentro da Vondela, depois está dentro do Edismer Boulevard, e está dentro do Adriano Lacley Boulevard, e está virando para o Aruba Entertainment Center. Então, essa aqui está programada para começar 2 horas e terminar 6 horas da tarde. Então, nós puxamos ao povo de Aruba para estar no tempo, para não se acostumar a estar preparada na hora. Então, aceita a informação que me por passa, e invita o povo de Aruba um dia a mais, para aportar na toda a evento, na que tem o weekend aqui.